Renda do brasileiro registra a maior alta em 12 anos, o crescimento médio foi de 11,5%. Mais empregos e Bolsa Família foram responsáveis por alavancar em 38% o ganho dos mais pobres. Acredita Brasil, ainda hoje o presidente Lula lança um programa para garantir mais crédito aos microempreendedores. E no quadro Brasil no Rumo Certo, você vai ver como o governo está trabalhando para ampliar as escolas em tempo integral em todo o país. Segunda-feira, 22 de abril, o Brasil em Dia começa agora. Olá, muito bom dia para você. São 9h30 da manhã. Lembrando que você pode nos acompanhar sempre ao vivo pelas redes sociais do Canal Gov. O presidente Lula participa hoje do lançamento do programa Acredita, que vai dar apoio às micro e pequenas empresas do país. Quem traz mais informações para a gente é a repórter Jéssica Gonçalves, que está lá no Palácio do Planalto. Bom dia, Jéssica. Oi, Vanessa. Bom dia para você, bom dia a todos. O programa Acredita cria linha de crédito para microempreendedores individuais e microempresas por meio do Procred 360, uma linha de crédito especial com taxas de juros competitivas para empresas com faturamento de até 360 mil reais. O presidente Lula vai assinar daqui a pouco a medida provisória que cria o programa em uma cerimônia aqui no Palácio do Planalto. O evento, a gente lembra, terá transmissão ao vivo pelo Canal Gov. Bom, a iniciativa vai reestruturar parte do mercado de crédito no Brasil e dar apoio aos microempreendedores por meio de novas medidas de crédito e renegociação de dívidas para pequenos negócios. O objetivo é estimular a geração de renda, emprego e promover o crescimento econômico. A MP também institui o Desenrola Pequenos Negócios, que vai permitir a renegociação de dívidas de MEIs e pequenas empresas que faturam até 4,8 milhões de reais por ano. Elas vão poder quitar os débitos com melhores condições, prazo maior e descontos que variam de 40% a 90%. O programa entra em vigor logo após a assinatura da medida provisória e vale até o dia 31 de dezembro deste ano. Ok, Jéssica, muito obrigada pelas informações, bom trabalho pra você. Você viu aí, direto do Palácio do Planalto, a nossa repórter Jéssica Gonçalves. E agora a gente vai ver uma reportagem que mostra que o pagamento de benefícios sociais, como o Bolsa Família, foram os principais responsáveis pelo aumento da renda dos brasileiros em 2023. Entre os mais pobres, o aumento da renda chegou a 38%. Em 2023, houve um recorde do rendimento mensal domiciliar per capita no país. Ou seja, os brasileiros ganharam mais no ano passado, quando somados e divididos todos os ganhos da família. A massa de rendimento mensal domiciliar per capita atingiu mais de R$ 398 bilhões, e o maior desde 2012, quando começou a série histórica. Já o rendimento médio mensal real domiciliar per capita chegou ao maior valor da série histórica da pesquisa, R$ 1.848, com alta de 11,5% em comparação com 2022. Segundo o IBGE, a melhora do mercado de trabalho e o aumento no número de beneficiários do Bolsa Família e de outros programas sociais são os principais responsáveis pelo crescimento da renda. A proporção de domicílios do país com algum beneficiário do programa Bolsa Família saltou de 16,9% em 2022 para 19% no ano passado, com os maiores percentuais no Norte e Nordeste. Tanto o mercado de trabalho, em 2023, houve uma expansão importante da população ocupada, ou seja, uma parte da população que não tinha rendimento do trabalho foi inserida no mercado de trabalho, um crescimento de 4 milhões de pessoas com rendimento do trabalho em relação ao ano anterior. Além disso, o aumento do benefício do Bolsa Família e de outros programas sociais também contribuiu para a melhoria da renda dessa população. Entre 2019 e 2023, enquanto o rendimento per capita do grupo de domicílios que recebiam Bolsa Família cresceu 42,4% de R$ 446,00 para R$ 635,00, entre aqueles que não recebiam benefício, a variação foi de 8,6%, de R$ 2.051,00 para R$ 2.227,00. A renda entre os 5% mais pobres do país teve o maior aumento entre todas as faixas pesquisadas, 38% acima do ano anterior. É algo que garante as condições concretas do Brasil fechar novamente 2024 com um rendimento ainda maior, com mais emprego, com mais empreendedorismo. Por quê? Porque quando cresce a renda, cresce o custo. E aqui destaco também um crescimento impulsionado pelo crescimento da renda dos pequenos, aquelas pessoas que encontramos na extrema pobreza, na pobreza, agora melhoram a renda, têm oportunidade não só de renda maior na transferência como Bolsa Família, mas também a condição de trabalho, de mais emprego, mais empreendedorismo. Em suas redes sociais, o presidente Lula comentou os dados da PNAD e disse que o aumento da renda movimenta o consumo e gera empregos e mostra a melhora do país para todos. E hoje é o dia do nosso quadro Brasil no Rumo Certo. E o tema desta semana é a reconstrução da rede pública de ensino por meio da ampliação das escolas em tempo integral em todo o país. Veja na reportagem de Carolina Lima. O dia começa cedo para a Ivaneide. Ela é auxiliar de limpeza, mãe solo e faz o que pode para dar um futuro de qualidade para a filha, a Ana Luíza, de 12 anos. E na trajetória de vida das duas, a escola em tempo integral tem sido uma mão na roda. Ajuda bastante e uma que também ela gosta, ela gosta. E assim também como ela é muito tímida, ela mudou bastante, né? Agora ela já começa a ajudar os colegas, né? É mais comunicativo. E a Ana Luíza já sonha alto como toda criança deve ter o direito de sonhar. No futuro eu quero ser advogada. E para que todas as crianças brasileiras possam ter a mesma oportunidade que a Ana, uma meta do governo federal é a reconstrução da rede pública de ensino. Um dos objetivos é criar mais vagas em todo o país, principalmente de ensino integral. Por isso, com apenas quatro meses de governo neste terceiro mandato na presidência da República, o presidente Lula anunciou a criação do programa escola em tempo integral. O presidente hoje, compromisso dele com o povo do Brasil, com os jovens brasileiros, ele lançou hoje uma meta para esse ano, de um milhão de novas matrículas em tempo integral nas escolas públicas de todo o país. Desde a creche até o ensino médio. O governo federal, através do MEC, vai disponibilizar quatro bilhões de reais para apoiar prefeitos e governadores a implantar a escola de tempo integral em todo o país. Nós estamos há quatro meses no governo, há quatro meses. Na educação, nós já fizemos mais do que quatro anos. Vocês sabem que esse país não vai para frente se a gente não investir na educação. Eu digo sempre que o maior patrimônio que uma mãe quer deixar para os seus filhos não é uma casa ou um carro, é um diploma de uma universidade para o seu filho ter uma profissão. E é exatamente isso que a Priscila quer para a pequena Luna de sete anos, um futuro promissor. A Luna foi beneficiada por uma vaga nessa escola de tempo integral em Brasília no final do ano passado. Um alívio para a mãe. Muito prático, assim, essa questão de ter essa possibilidade, né, dela estudar o dia inteiro, porque me possibilita trabalhar tranquilo, né, e assim, tive sorte de conseguir a vaga para ela na escola perto daqui do meu trabalho. Poder trabalhar e não precisar também estar pagando uma outra atividade, né, para ela estar fazendo. Nessa escola dela, ela faz as atividades físicas, faz natação, né, então assim, tem teatro, tem música, é maravilhoso. Outro ponto que tranquiliza a Priscila é a segurança de trabalhar, sabendo que a filha está bem. Para a mãe é complicado, qualquer coisa a gente fica com medo, né, então a segurança dela estar o dia inteiro num local só, isso para mim é impagável. O programa Escola em Tempo Integral foi estruturado em cinco eixos. Ampliar, formar, fomentar, entrelaçar e acompanhar, buscando a formação integral de bebês, crianças e adolescentes a partir de um currículo integrado, que envolve experiências educativas, sociais, culturais e esportivas em espaços dentro e fora da escola. E o programa teve adesão de todos os estados brasileiros e Distrito Federal e de mais de 90% dos municípios do país. Juntos, eles firmaram um pacto com o Ministério da Educação para a criação de mais de um milhão de novas matrículas em escolas de tempo integral, como essa daqui, no Distrito Federal. E para essa expansão se tornar realidade, foram repassados para os entes da Federação 800 milhões de reais só em 2023, além de incentivos técnico e pedagógico. Já em março deste ano, por meio do novo Programa de Aceleração do Crescimento, foi prevista a injeção de 5 bilhões e 700 milhões de reais apenas na primeira etapa do novo PAC Seleções, para a construção de 685 novas escolas de tempo integral. O Programa Escola em Tempo Integral prioriza instituições que atendam estudantes em situação de maior vulnerabilidade socioeconômica, porque, para o governo federal, investir na educação é contribuir para o desenvolvimento da sociedade. A escola a tempo integral, ela garante uma série de benefícios importantes para os jovens e as crianças brasileiras. Primeiro, ela tem maior chance de ingressos nas universidades pela qualidade da escola. Maior taxa de ocupação e expectativa também de remuneração na formação depois que esses alunos saem do ensino básico. A educação, ela precisa ser enxergada por todos os prefeitos, por todos os governadores, por todos nós, como o mais importante investimento que pode ser feito numa cidade, no estado ou no país. É uma escola pública, é uma excelente escola e ela veio para essa escola no meio do semestre passado e, assim, excelente o desenvolvimento dela, o aprendizado, foi uma mudança, assim, visível, né? Então, ela evoluiu muito na questão de aprendizado. Só sou eu e ela, então a gente tem que se virar nos 30. Então, eu preciso trabalhar para poder sustentar ela. Para a nossa rotina é fundamental. Veja, daqui a pouco, Covid-19, mais de 12 milhões de doses da vacina chegam nos próximos dias e a Anvisa mantém proibição dos cigarros eletrônicos. A gente volta já já. Estamos de volta e vamos agora falar sobre a vacina contra a Covid-19. Nos próximos dias, mais de 12 milhões de doses vão chegar a estados e municípios. Vamos saber os detalhes com a repórter Fernanda Cruz, direto de São Paulo. Bom dia, Fernanda. Bom dia, Vanessa. E a quem nos acompanha, essas doses começam a chegar entre 10 e 12 dias aos estados brasileiros em todo o país. O Ministério da Saúde fechou um acordo com a farmacêutica Moderna, que desde dezembro de 2023, a Anvisa já havia aprovado o uso dessa vacina, que é mais nova. Mas, diferente das outras aquisições feitas pelo governo federal, desta vez, a vacina foi... O governo criou uma concorrência entre as empresas. E essas empresas passaram por um processo de compra pelo sistema Comprasnet, o que gerou uma economia de 100 milhões de reais aos cofres públicos. O Ministério da Saúde reforça que a vacinação é importante, que ela evita a forma mais grave da doença e também que o governo está atento às evidências científicas e ao cenário epidemiológico da Covid-19. Vanessa. Ok, Fernanda Cruz, direto de São Paulo. Muito obrigada. Bom trabalho para você. E por falar em saúde, a Anvisa manteve a proibição da venda do cigarro eletrônico no país. Proibido desde 2009, o cigarro eletrônico, também conhecido como vape, é encontrado facilmente no comércio popular ou na internet. Nos últimos anos, o produto ganhou adeptos no país, principalmente entre jovens, com a promessa de ser menos agressivo que o cigarro comum. Promessa que não passa de propaganda enganosa, segundo manifestação do Conselho Federal de Medicina, durante reunião da Anvisa. A regulamentação proposta segue por manter proibida a fabricação, importação, comercialização, distribuição, o armazenamento, o transporte, a propaganda de dispositivos eletrônicos para fumar. Segundo a Associação Médica Brasileira, esses cigarros possuem nicotina sob a forma líquida, com forte poder de viciar, além de várias substâncias tóxicas e cancerígenas. Gabriel, que migrou do cigarro comum para o vape, disse estar ciente dos riscos. Eu gosto do ritual de parar, fumar, tomar meu tempo e fumar. Ambos vão causar prazeres de maneira diferente, apesar de usarem substâncias parecidas. O cigarro vai ter um gosto mais forte de tabaco, esse aqui já nem tanto, ele vai trabalhar basicamente com a nicotina. Hoje, a dificuldade de acesso alimenta o mercado paralelo. Pode parecer fácil, mas ainda assim é um mercado paralelo. E você tem que buscar com certo cuidado. Então, a pessoa que vai atrás disso, ela acha um fornecedor aqui, um fornecedor ali e faz o consumo. O Brasil é reconhecido internacionalmente por sua política de controle do tabaco. Dados reunidos pelo Instituto Nacional do Câncer mostram redução no número de fumantes no país nas últimas décadas. Em 1989, eles eram quase 35% da população. 30 anos depois, em 2019, o percentual era de menos de 13%. Entre as preocupações apontadas pelos diretores da Anvisa para manter a proibição, está o fato de os jovens iniciarem o hábito de fumar a partir do vape e sem ter usado cigarro normal. Uma tendência preocupante é o crescimento da popularidade dos cigarros eletrônicos entre os não fumantes, impulsionado por fatores como uma maior aceitação social, sabores mais atrativos e uma imagem moderna em comparação com os cigarros tradicionais. Nesse sentido, as políticas de saúde devem se direcionar no sentido de desestimular e mesmo inibir o seu uso. Este ano, o Saúde da Família completa 30 anos. Nesse período, o programa trouxe vários avanços que refletem a queda de internações hospitalares e da mortalidade infantil. Um dos diferenciais do programa é o atendimento mais próximo do cidadão, com visitas domiciliares. Para este ano, a previsão de investimentos chega a 24 bilhões de reais, sendo que parte vem do novo PAC, o que vai permitir a construção de novas unidades básicas de saúde. Profissionais que conhecem não só o histórico de saúde do paciente, como também sabem das dificuldades do dia a dia que ele enfrenta. A equipe de saúde da família está na linha de frente do Sistema Único de Saúde, o SUS. São médicos, enfermeiros, técnicos de enfermagem, dentistas e agentes comunitários de saúde. E todos os dias são eles os responsáveis pelo atendimento de pessoas, como a Luciana. Sempre que precisa, ela vai até esta unidade básica de saúde, uma UBS em Brasília. Ela conta que o atendimento é rápido e o médico já conhecido traz mais segurança. Eu senti a dor na garganta e dor no ombro. Eu passei pelo médico ontem, aí ele passou a medicação, aí me mandou vir tomar aqui, aí eu vim agora à tarde tomar. Toda vez que eu vim aqui eu sou bem atendida, mesmo que eu não esteja marcado, eles dão um jeito de me encaixar, eu consigo atendimento, consigo marcar os médicos, marcar os exames e fazer. O Wilmar também frequenta a mesma UBS desde 2009. E a proximidade com os profissionais é tanta que ele se sente em casa. Eu moro ao lado, então é fácil aqui, a minha amizade aqui é como se fosse irmão. Eu, particularmente, sempre achei muito bem recebido por todos, o pessoal da farmácia, o povo aqui todos me conhecem. Criada em 1994 para ser a porta de entrada da população no atendimento do SUS, a Estratégia de Saúde da Família também oferece atendimento para quem não pode se deslocar até uma UBS como esta. Nesse caso, os agentes comunitários de saúde que vão até onde o paciente está e avaliam as necessidades particulares de cada um. Quer fazer atendimento para aquelas pessoas que têm uma certa restrição de virem à unidade, algum problema de locomoção ou algo desse tipo. Então essas equipes, elas têm uma lista de pacientes que precisam dessas visitas e se programam mensalmente para fazer as visitas conforme a necessidade de cada um desses pacientes. No Brasil, o número de equipes de saúde da família credenciadas aumentou de pouco mais de 52 mil em 2022 para mais de 61 mil em março de 2024, um aumento de 18%. Para ampliar ainda mais esse número, o novo PAC, o Programa de Aceleração do Crescimento, também prevê a construção e finalização de mais 3.600 unidades básicas de saúde em 349 municípios. R$ 7,4 bilhões serão investidos na atenção primária até 2026. Com melhor estrutura, com mais equipamentos, com mais saúde da família, para as pessoas serem cuidadas perto de suas casas e cuidadas junto com uma equipe multiprofissional composta por agentes comunitários de saúde e todos os trabalhadores que constroem a saúde da família no cotidiano. E o aumento do número de profissionais do Programa Mais Médicos também ajuda a reforçar as equipes de saúde da família. 2023 foi um ano de retomada do programa, foi um ano de revigorar o Programa Mais Médicos com a chegada inicialmente desses 5 mil profissionais que estavam faltando nas equipes, mais mil profissionais em que houve uma expansão do programa para a região da Amazônia Legal e no segundo semestre de 2023 houve uma expansão importante do programa em que ele atingiu 28 mil vagas com profissionais alocados. Garante equipes de saúde da família completas para cuidar de forma integral da nossa população. E o concurso público nacional unificado está chegando e será divulgado esta semana o cartão de confirmação. Pelo documento, o candidato fica sabendo onde serão realizadas as provas. Quem tem as informações ao vivo para a gente é a repórter Alessandra Lago, direto do Rio de Janeiro. Bom dia, Alessandra. Oi, Vanessa, bom dia para você, bom dia a todos. Isso mesmo, o cartão de confirmação do concurso público nacional unificado vai ser divulgado na quinta-feira, 25 de abril. Os candidatos podem acessá-lo no site www.gov.br barra gestão barra concurso nacional. O concurso público nacional unificado vai selecionar candidatos para diversos órgãos públicos. É um modelo inédito de seleção criado pelo Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos. O concurso vai ser realizado no dia 5 de maio e a prova vai ser aplicada em 228 municípios, Vanessa. Haverá provas pela manhã e à tarde. Como é que vai ser esse cronograma? Pela manhã, os portões serão abertos às 7h30, horário de Brasília. Os inscritos para os blocos de 1 a 7, de nível superior, vão responder 20 questões de múltipla escolha sobre conhecimentos gerais e uma questão dissertativa sobre conhecimento específico. O bloco 8, de nível médio, faz 20 questões de múltipla escolha e uma redação. Já à tarde, os portões vão abrir às 13h, horário de Brasília, e os candidatos dos blocos 1 a 7 vão responder a 50 questões de múltipla escolha de conhecimentos específicos. Os inscritos no bloco de nível médio farão mais 40 questões de múltipla escolha. E para a prova, Vanessa, estão envolvidos no esquema de segurança a Secretaria Nacional de Segurança Pública, Polícia Federal, Polícia Rodoviária Federal, Agência Brasileira de Inteligência, Força Nacional e Secretaria de Segurança Pública dos Estados. A gente volta com você. Ok, Alessandra Lagos, direto do Rio de Janeiro, muito obrigada pelas informações, bom trabalho para você. No próximo bloco, o Ronda anuncia investimentos no Brasil de mais de 4 bilhões de reais. E São Paulo recebe o primeiro fórum do programa Imóvel da Gente, que destina imóveis para o interesse social. A gente volta em instantes. Estamos de volta e vamos novamente falar com a repórter Jéssica Gonçalves, que está lá no Palácio do Planalto. Desta vez, ela traz informações sobre a programação da Semana do Presidente Lula. Jéssica. Olha, Vanessa, aqui em Brasília, o presidente participa na quinta-feira do evento de comemoração dos 50 anos da Embrapa. Na sexta, ele vai à Nova Lima, em Minas Gerais, para a inauguração da fábrica de insulina da Avion. A nova fábrica, que recebeu investimentos de 800 milhões de reais, tem capacidade para produzir 20 milhões de unidades de carpules e canetas do medicamento por ano. A cerimônia marca o retorno do Brasil à produção de insulina depois de anos importando o produto. Atualmente, o país está entre os maiores com incidência de diabetes no mundo. São mais de 15 milhões de pacientes adultos, segundo o Atlas do Diabetes da Federação Internacional de Diabetes. Bom, ainda na sexta-feira, Lula estará em São José dos Campos, São Paulo, para uma visita ao ITA, o Instituto Tecnológico de Aeronáutica, e a Embraer. E falando de outro assunto, o Brasil está atraindo novos investimentos. A Honda, a gigante do mercado de motos e carros, fechou um contrato para desenvolver uma nova plataforma ambientalmente correta e que deve ganhar as ruas do país. A Claro, uma das maiores operadoras de telefonia da América Latina, também anunciou uma parceria importante. De olho no grande mercado de etanol e combustíveis renováveis no Brasil, a montadora japonesa Honda fechou um acordo de investimentos bilionário com o governo federal. Serão R$ 4,2 bilhões até 2030 para desenvolver uma nova plataforma híbrida Flex, ou seja, um carro com motor elétrico e outro a combustão, que funciona tanto com o álcool brasileiro quanto com gasolina. O acordo foi promovido por meio do programa Mover, que dá incentivos para a produção de veículos ambientalmente adaptados e que usem formas sustentáveis de energia. A partir do momento da definição clara do Mover, ficou muito nítido, necessário a gente também definirmos claramente o nosso investimento. Esse foi o momento que nos permitiu definir R$ 4,2 bilhões em investimento do novo ciclo nos nossos negócios de automóveis na fábrica de Itirapira. Outra frente de investimentos que apostará no Brasil é a de telecomunicações. Carlos Slim, dono da companhia telefônica Claro e o maior bilionário da América Latina, se reuniu com o presidente Lula para discutir a expansão da conectividade brasileira. Slim prometeu investir cerca de R$ 40 bilhões na ampliação do 5G no país e na infraestrutura de fibra ótica, motivado pelo cenário econômico que avaliou como positivo. A economia do Brasil está cada vez melhor, com uma inflação muito reduzida, com muitos planos de inversão e o interesse que temos de seguir investindo de maneira importante em telecomunicações. Basicamente, a 5G e obviamente a rede de fibra, cada vez tem que ser mais amplia, cubriendo mais área. E obviamente o serviço aos clientes, os novos produtos, por exemplo, para as empresas medianas e pequenas e as empresas grandes, poder dar-lhes a nube, os serviços de internet, nube, velocidades maiores, tanto a pessoas como empresas, enlaces, etc. E na agenda do presidente Lula, hoje, Vanessa, um evento importante será, como eu disse no início, a cerimônia de assinatura da medida provisória que cria o programa Acredita, que tem o objetivo de estimular a geração de renda, emprego e promover o crescimento econômico. O evento começa daqui a pouquinho e, é claro, terá transmissão ao vivo pelo Canal Gobi. Eu volto com você, Vanessa. Ok, Jéssica, obrigada pelas informações, bom trabalho aí para você. E o presidente Lula participou da cerimônia em homenagem ao Dia do Exército. Na solenidade, autoridades e instituições foram condecoradas com a Ordem do Mérito Militar e a Medalha Exército Brasileiro. Ao chegar, o presidente Lula foi saudado pelos militares do Exército. Serão prestadas as honras militares ao senhor Luiz Inácio Lula da Silva, presidente da República Federativa do Brasil. A cerimônia marcou a comemoração do Dia do Exército. A data foi escolhida para lembrar a Batalha dos Guararapes, quando brasileiros lutaram em Recife, em 1648, para expulsar os holandeses e fundaram as primeiras bases do Exército no país. O ministro da Defesa, José Múcio Filho, acompanhou o presidente Lula na cerimônia, no quartel-general do Exército, na capital federal. Em discurso, o comandante do Exército ressaltou a trajetória de lutas e conquistas das tropas ao longo de mais de três séculos e lembrou que os soldados estão unidos na defesa da pátria. A força terrestre foi e sempre será a síntese da dedicação integral ao serviço da pátria. Unidos e coesos, continuaremos sempre prontos para cumprirmos nossa missão constitucional. Tropa do Exército brasileiro, em defesa da pátria! Exército do Brasil! Muito obrigado. Durante o evento, autoridades e instituições civis e militares foram condecoradas com a Ordem do Mérito Militar e a Medalha Exército Brasileiro. Eles foram escolhidos por terem prestado serviços ao Exército. E foi instalado em São Paulo o primeiro fórum estadual do programa Imóvel da Gente, que vai ajudar a mapear o patrimônio da União sem o uso que serão destinados às políticas voltadas ao interesse social. O fórum conta com representantes dos governos federal, estadual e também da sociedade civil. Foram eleitos 18 representantes de governos e também da sociedade civil para o Fórum Estadual de São Paulo, de apoio ao programa Imóvel da Gente, do governo federal. A instituição vai mapear patrimônios da União que estão sem uso no Estado e contribuir com sugestões diárias que podem ser destinadas a projetos sociais. Este foi o primeiro fórum instalado e a ideia é que cada Estado tem o seu. As dinâmicas de participação social são diferenciadas em cada Estado, então a gente quer respeitar muito esses arranjos federativos e participativos locais e esse papel de coordenação que as superintendências podem ter. Isso tudo vai ser articulado e monitorado pela unidade central e a gente espera que a partir dessas diretrizes nacionais e desses diálogos que vão acontecer nos fóruns estaduais, a gente consiga, de fato, fazer esses imóveis cumprirem a sua função social e ambiental. O representante da União Nacional por Moradia Popular destacou a importância das parcerias entre governos para viabilizar recursos suficientes e garantir moradia às pessoas mais vulneráveis. Não é possível você ter um processo bastante adiantado das áreas e travar dentro da Prefeitura de São Paulo, que é onde é o órgão que aprova. E também o governo do Estado, a gente sabe, o desafio da cidade de São Paulo que é produzir moradia de habitação de interesse social. É preciso uma parceria do aporte do recurso para que a gente possa juntar os recursos e, de fato, produzir a moradia. Então, tem que ter uma parceria do governo federal, é governo do Estado e Prefeitura para que a gente, de fato, siga essa caminhada e esse desafio que aqui nos colocam. O programa Imóvel da Gente foi lançado este ano pelo governo federal. O objetivo é destinar imóveis da União sem uso para habitação e serviços públicos. Mais de mil imóveis da União poderão fazer parte do programa, além de outros 3 mil imóveis sob gestão do INSS. A ministra da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos, Esther Dweck, destacou a importância do programa para valorizar os imóveis públicos, levar cidadania e inclusão à população menos favorecida. Valorizar o patrimônio público de forma a garantir que a gente preste um melhor atendimento a toda a população, com cuidado especial, obviamente, a habitação de interesse social, a questão da população de rua, a regularização fundiária nas cidades, que é algo que a gente precisa cuidar, porque a gente ainda tem áreas enormes da União que estão já completamente consolidadas, mas não regularizadas. O espaço para equipamentos sociais e essas enormes áreas que ainda existem em algumas cidades brasileiras que são da União e que estão desocupadas. Ou porque eram algo que foi descontinuado, como é o caso dos aeroportos ou mesmo da rede ferroviária, e que a gente possa, então, dar uma boa destinação para isso, favorecendo e valorizando o patrimônio público, mas, principalmente, valorizando os centros das cidades. Para fechar esta edição, vamos fazer um giro pelas redes sociais do governo federal. A conta do Ministério do Esporte, na rede social EX, parabenizou as atletas Rebeca Andrade e Flávia Saraiva pelas medalhas conquistadas no torneio de ginástica olímpica de Gessolo, na Itália. Nesse fim de semana, as duas ginastas, que são apoiadas pelo programa Bolsa Atleta, conquistaram a medalha de ouro nas provas de barras assimétricas e de trave, respectivamente. Nessa competição, a equipe brasileira feminina terminou em segundo lugar, garantindo a medalha de prata. Parabéns também para os alunos do SESI de Araras, em São Paulo. O vice-presidente Geraldo Alckmin destacou que uma equipe da entidade venceu o torneio mundial de robótica nos Estados Unidos, graças a um projeto focado na acessibilidade para a educação. E ontem, domingo, foi aniversário de Brasília. A capital do país completou 64 anos. A conta do Ministério do Turismo lembrou a data com uma postagem bem-humorada que começa com uma das expressões mais usadas para cumprimentar os amigos da cidade. Véi! O Ministério também lembrou que Brasília tem uma arquitetura única e é um lugar de encontros culturais, gírias, regionalidade e de gente de todo o país. O Brasil em Dia fica por aqui, mas o canal Gov segue com a programação, acompanhando todas as ações do governo federal, com eventos ao vivo, dicas e serviços para você, cidadão. Daqui a pouquinho, a gente mostra ao vivo a participação do presidente Lula no lançamento do programa Acredita, para ampliar o acesso ao crédito para microempreendedores individuais e pequenas empresas. Uma ótima segunda-feira para você e até a próxima. Tchau! 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 Tchau!